Eu sou José Pervoraro, faço parte aqui da TV Aventura, com edição de áudio e vídeo, tá bom gente? E você também pode ser um participante, tá bom? Além de você aqui de Cachoeira Paulista, gostaria de mandar um abraço a todos vocês. Você também aí de todo o Brasil e também do exterior, pode acessar nosso site aqui ó, www.tvaventura.com.br Além de você ser um participante, você também pode ser um colaborador, com pequeno valor, né? Adicionando nosso ato também aqui, que tá na tela, tá bom? E fala direto com o nosso diretor aqui da TV e Rádio Aventura também. Mas outra coisa, TV e Rádio Aventura, 24 horas no ar, tá bom gente? Não percam!